Já começou a 18ª edição do Goiânia Mostra Curtas, que este ano fala sobre a participação das mulheres no cinema. Foram quase mil filmes inscritos. Uma das mais belas artes agora em exibição e que tem o objetivo de incentivar a produção audiovisual. Esse é o Goiânia Mostra Curtas, que nesse ano chamou a atenção para a participação das mulheres no cinema. A mostra especial que é temática é sobre a mulher, a mulher gênero e versão. E a maioria dos filmes são de diretoras mulheres que foram selecionados. Quase mil filmes foram inscritos, passaram por uma curadoria e os melhores escolhidos para apresentação ao público. O Goiânia Mostra Curtas vai até o dia 7 de outubro. A entrada é de graça e todos os filmes vão ser exibidos aqui mesmo no Teatro Goiânia. Ao todo são 77 produções nacionais, entre elas 15, que foram feitas aqui em Goiás. A abertura da mostra foi marcada por homenagens. Silvia Cruz, empresária do ramo audiovisual, por contribuir com a distribuição de filmes em todo o país. A primeira vez que eu vim aqui eu fui ser jurada da Mostra Goiânia e eu vi curtas maravilhosas. Desde então eu acompanho muito a produção de Goiânia, já distribuí alguns filmes de Goiânia. Goiânia é uma cidade que está fazendo muitas coisas incríveis e que só está crescendo. E a atriz Maeve Jenkins, conhecida por interpretar personagens na televisão e também pela atuação no cinema, sendo a estátua um de seus últimos trabalhos. O filme toma uma perspectiva que é pouco comum, que é para falar sobre o medo da maternidade. A gente fala muito da beleza da maternidade, do amor presente, dos sonhos que a gente tem, mas a verdade é que é uma experiência feminina que também envolve medo, medo do futuro, medo do que vem pela frente.